Gente, bom dia oficialmente falando. Para a proposta de hoje, eu tenho que a gente faça aquela, cante aquela paródia que a gente planejou, Paula, passada, da música Despacito, e depois a gente vai discutir sobre um último ponto, né, que eu gostaria de discutir com vocês sobre Santo Agostinho para agora, ou seja, nós não encerramos o conteúdo, mas nós vamos suspender o conteúdo. Porque são muito mais coisas que a gente precisava tratar para a coisa esclarecer. Mas o ponto que nós vamos estudar hoje sobre o Santo Agostinho é o maniqueísmo, né? Então teve uma fase da vida dele que ele acreditou nessa teoria ou nessa questão do maniqueísmo, né? E aí a gente vai tentar entender sobre essa questão do maniqueísmo hoje, até para esclarecer um pouco mais aquele debate passado, entendeu? Então, pessoal, é o seguinte, nós temos duas vertentes principais do movimento protestante, certo? Eu acho que a maioria de vocês é cristã, tem gente católica aí, eu imagino, tem gente da Assembleia de Deus, eu imagino, tem gente da Igreja Batista, por exemplo. Vamos falar dessas três que são um pouco mais antigas. Igreja Católica, aí depois tem a Reforma Protestante, que ela desenvolveu lá na Metodista, na Presbiteriana e no Calvinismo, de modo geral. Isso foi lá no ano 1500, né? 1500 e pouco. Só que nos anos 1900, nasceram um tantão de igrejas aí. 1800 e 1900, nasceram muitas outras igrejas, não é? Então, aí dessas que nasceram por volta do ano 1800 e 1900, estaria a Batista, a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus, né? E aí que está a questão. Essa Igreja Batista, que tem aqui em Porá, inclusive, ela segue a linha do Calvino, certo? Do John Calvino. E a Assembleia de Deus segue a linha do Lutero, entendeu? E aí, por isso, Carlos, nós falamos na aula passada lá, a linha do Calvino, ela é mais dura, sabe? Bem mais dura. Aquela ideia lá do vaso ruim e do vaso bom é muito mais ligada com a ideia do Calvino, entendeu? E ela é mais tradicional nesse sentido aí. Já a do Lutero, já é naquele discurso que o... Agora eu não lembro o nome do aluno que falou na aula passada. Vocês lembram? Não sei se é Heitor. Quem que foi que falou lá da questão lá que nós... Foi o John, não foi não? Foi o Johnny. Johnny, justamente, foi o Johnny. Então, aquele discurso que ele fez de que nós já estamos salvos, aceitando o nome de Jesus, já estamos salvos, é na linha do Lutero. Entendeu? Se vocês lembram da Reforma Protestante, o Lutero falou o seguinte, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Que significa o quê? Só a fé já basta para te salvar. Só a escritura, lê a Bíblia, basta para te salvar. E sola... Sola fide, sola fé, sola... O que eu falei, meninos? Me ajuda que eu estou nervoso. Sola graça. Ou seja, a graça de Deus já te salva. Entendeu? Então, o que eu queria que vocês entendessem, e aquela questão da aula de filosofia é justamente isso mesmo, porque cada discurso e cada pregação, cada linha religiosa tem um fundamento, tem uma base teórica. Entendeu? Então, tudo aquilo que o Johnny falou para a gente está na linha do Lutero, porque o Lutero estava indo lá no ano 1517 contra a Igreja Católica, que a Igreja Católica estava mandando todo mundo para o inferno, porque ninguém fazia o que era certo, né? Todo mundo pecava, aquela coisa toda, e era muito dura. Aí veio o Lutero para mudar um pouco esse assunto, para dizer essas três coisas. Ou seja, você já está salvo. E você está salvo desde quando? Desde quando Deus já te fez. Pela graça de Deus, você já está salvo. Entendeu, pessoal? Então, não é o caso de falar o que é e o que não é aqui. É o caso de perceber o que estamos falando e com base em que. Certo? E aí, no caso, esse discurso da Assembleia de Deus, ou a teoria da Assembleia de Deus, ela está muito mais voltada para aquilo que o Lutero construiu enquanto fé, enquanto prática religiosa. E já o pessoal da Batista e outras aí está mais ligado no Calvino, que tem esse princípio um pouco mais duro, um pouco mais rígido, de que, na verdade, tem o bem e tem o mal, e aí você se vincula a um dos dois, e o seu destino vai estar determinado por isso. É justamente esse ponto... Só um minuto, escala. É justamente esse ponto que está ligado o Santo Agostinho, que nós falávamos na aula passada. Entendeu? O Santo Agostinho, ele é dessa linha dura também. É o bem e o mal. Que aí é a teoria do maniqueísmo, que nós vamos ler daqui a pouquinho, um pouquinho sobre. Certo? Então, feita essa introdução, essa ideia, né? Linkando com a aula passada, para a gente, então, entrar nessa aula de hoje e explicando aquela última conversa que nós tivemos na aula passada lá, essa ideia de salvação e tudo mais. Estela, pois não? Ô, professor, só uma coisa assim. Primeiro, tinha só a Igreja Católica, né? Aí, depois do Martinho Lutero, aí começaram a surgir as outras igrejas. Só que uma dúvida que aconteceu aqui. Eu acho, não sei se é verdade também, por isso que eu acho, que o Martinho Lutero, ele... Assim, porque eu já ouvi gente falando, né? Que ele queria que tivesse uma mudança na Igreja Católica por causa das regras. Tipo assim, Igreja Católica não pode casar mais de uma vez. Igreja Católica tem isso, tem aquilo, né? E ele queria uma mudança. Inclusive, ele protestou lá contra a Igreja Católica, mas ele continuou católico. Até porque tem gente que fala que ele era padre, que ele foi, que ele queria virar padre. E lá, na hora lá, quando ele estava lá no seminário, foi onde ele viu todo o dinheiro que percorria na igreja. Aí, sei lá, subiu na cabeça dele o dinheiro. Aí foi onde ele queria fundar outra igreja. Não sei, não entendo muito. Eu não sei exatamente o que aconteceu, e por isso que eu estou conversando aqui. Porque eu queria confirmar essa história. Se é verdade ou mentira. Estela, deixa eu te falar uma coisa. E seus colegas todos. Você nunca vai confirmar essa história. Por que você nunca vai confirmar essa história? Porque tem a história contada pelos crentes, pelos protestantes, que vai colocar o Lutero lá no alto como sendo o cara mais certo, colocando a Igreja Católica como sendo a coisa mais errada do mundo. E você vai escutar essa história contada pelos católicos, que vai colocar a Igreja Católica como a certa, e o Lutero como o cara mais corrupto, o cara mais doido da cabeça. Você entendeu o que eu acabei de falar, Estela? Entendeu? Então, ou seja, de onde você está vendo essa história? É dos crentes contando ou dos católicos contando? E aí vai ter sempre essa diferença, que é clara nos discursos. Porque quem é da católica quer defender a católica e falar que o Lutero foi errado em fazer a reforma protestante. Quem é do movimento protestante, Assembleia, Batista e todas as outras igrejas vai dizer que a Igreja Católica era errada por conta do dinheiro, essas coisas todas, e o Lutero foi muito importante e certo em fazer a reforma. Você entendeu o problema? Então, ou seja, o nó na sua cabeça vai continuar. A menos que você escolha. Não, eu quero ver a linha do crente. E eu vou falar que o Lutero era certinho e beleza. Não, eu vou ver a linha do católico. Não, o Lutero foi muito precipitado, ele fez algumas coisas muito exageradas. Entendeu? Então vai ficar nessa. Mas o fato é, nós temos uma igreja protestante que nasceu a partir das ideias e das reivindicações do Lutero. Agora, confirmando parte da história, tá? Ele sim era padre, ele sim era de uma congregação chamada... Uma congregação de Santo Agostinho. Olha, tem tudo a ver. O Santo Agostinho, ele inspirou um grupo de pessoas a fazer um grupo religioso católico. E ele era um monge agostiniano que seguia as ideias do Santo Agostinho. Entendeu? Então daí, talvez, por isso que fez toda essa diferença quando ele estabeleceu as ideias protestantes. Ele foi católico, ele era padre, ele era doutor em teologia. Então, ou seja, ele era um cara muito entendido do que o catolicismo foi, o catolicismo é. E mesmo assim, ele fez essa reforma, essa mudança. Mas a reforma mesmo, sabe? O estabelecer uma outra igreja não foi ele que fez, mas foi aquelas pessoas que seguiram as ideias dele. Isso é a parte histórica. Agora, essa parte do que ele foi certo, do que ele foi errado, aí já depende do lugar da fé que você quer estabelecer, né? Ficar. Alguém quer abrir o áudio aí? Eu tô escutando alguma coisa? Sim, eu e o Johnny. Sim, Johnny. Mas qual é a história real disso? Não, Johnny. Como é que eu já vou falar pra você a história real? Porque tem os crentes que falam uma história, é a história real. Tem os católicos que falam uma outra história diferente, é a história real. Como que a gente confirma isso? É impossível. Entendi. Só tem você. Não, eu vou seguir a linha dos crentes. Beleza. Ótimo. Não, eu vou seguir a linha dos católicos. Beleza. Porque confirmar mesmo é impossível. Isso é pessoal, então. Tá ligado com a questão da fé, que tá ligado com a questão da instituição na qual você tem a fé. Entendeu? Então, é nesse sentido aí. E cada instituição vai estabelecer as suas normas e regras e vai buscar os seus fundamentos, né? E aí, cada um escolhe daí pra frente, né? Entendi. Obrigado. Falou. Mas tem aquelas questões que são históricas. Isso me faz... Desculpa, Estela, eu te interrompi. Isso me faz entrar muito surdida de quando eu era criança, sabe? Porque, assim, parte da minha família é católica, parte da minha família é evangélica. Então, assim, meio que, às vezes, eu ia pras duas igrejas, né? Aí, eu, pra mim, era tudo a mesma coisa. Aí, depois de muito tempo que eu fui descobrir que tinha a evangélica, que tinha a católica, aí eu tinha que decidir qual das duas eu queria ir. Eu passei por isso também. E, na verdade, assim, eu tive experiências profundas em várias dessas igrejas principais aí, né? Então, quando eu era criança, eu aprendi a ler. Eu tinha cinco anos de idade e eu estudava a Bíblia com os testemunhos de Jeová. E vocês, não sei quem é aqui, se alguém aqui é testemunho de Jeová, se tem, sabe o quanto eles são rigorosos no sentido da pessoa saber a Bíblia, ler a Bíblia. Por exemplo, a gente tinha que decorar a ordem dos livros da Bíblia para que, quando eu estivesse lá na reunião, na hora de abrir a Bíblia, abrisse no lugar certo já de uma vez, sabe? Então, eu lembrava a ordem dos livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, Judite, Esther, Tobias. E sabia a ordem todinha da Bíblia para que, quando eu precisasse abrir, eu sabia se o livro estava no início, estava no meio, estava no final. E aí, depois, eu fui para a Igreja Católica, e aí, na Igreja Católica, eu tive uma experiência muito longa e muito profunda, na qual eu fiz muitas coisas por lá. Minha formação, basicamente, foi toda por lá. E depois, já tive alguns contatos com a Assembleia de Deus, já tive contato com a Igreja Congregação Cristã no Brasil, e algumas outras, e também com o Espiritismo, ou com o Espiritualismo. Então, ou seja, por questões acadêmicas, porque eu fiz curso de Teologia, então eu estudei o fenômeno religioso, então tentei estudar várias religiões que se estabelecem pelo mundo, e também pelo próprio entendimento de quem é Deus, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, essas coisas todas aí. Então, assim, eu trato isso de forma que eu estudo. Mas aí sempre vai ficar essa dúvida, né? Tanto a dúvida do Johnny, quanto da Estela, que foram ditas e as de vocês também. A questão de qual que é o certo, não tem como saber. Na verdade, você vai fazer uma aposta. Não, eu aposto que esse é o caminho. Pode ser que você ganha, pode ser que você não ganhe essa aposta. Mas você só vai saber depois que você não estiver mais aqui. Então, é uma coisa que não tem como. Sim, Natália. Mas e se nós ponderarmos os dois lados? Se uníssemos, fizesse uma unificação de cada pensamento e colocássemos, por exemplo, os prós e os contras. Se a gente for colocar, a Igreja Católica fala que ele foi corrupto, correto? É que na verdade, a Igreja Católica fala que ele foi desequilibrado. Isso. Então, e se a gente pegar a afirmação da Igreja Evangélica, que diz que ele foi de tudo bom, mas eles não falaram dos contras. Se a gente unificar isso, a gente percebe que ele não foi um indivíduo nem correto, de total correto e nem de total errado. Então, nenhuma das duas estão certas. Conclusão, ele foi um indivíduo comum, como qualquer um de nós. Exatamente. Eu por aí, a questão. Mas é complicado a gente estudar o tempo desse jeito aí, porque a gente não está lá vendo o Lutero, não está conversando com ele, não está sabendo como é que ele pensava, o que ele fazia. O que nós sabemos é o quê? Ele deixou regras, ele deixou normas. E essas normas são seguidas até hoje. Se você entra numa igreja, e lá na igreja tem tudo que ele deixou de ideias. Você vai na Igreja Católica, tem lá as ideias de Santo Agostinho, vai na Igreja Assembleia de Deus, tem lá a questão do Lutero. Vai na Igreja Batista, tem lá a questão do Calvino, porque o Calvino também foi importante lá na Suécia. O Lutero fez esse movimento na Alemanha, o Calvino na Suécia e o John Hus lá na Escócia, onde nasceu a Igreja Presbiteriana. Entendeu? E depois, lá na Inglaterra, o Henrique VIII, o rei Henrique VIII, que fez a Igreja Católica Anglicana. E assim, e depois nas dissidentes. A Igreja Assembleia de Deus. Quem é da Assembleia de Deus sabe, né? Então, teve lá os dois suecos, suecos, que vieram para os Estados Unidos, eram da Igreja Batista, e lá fizeram lá um momento de oração, e entendeu que tinha que fazer uma nova igreja, em 1911 isso, né? Fazer uma nova igreja, e aí começou a pensar lá, veio na cabeça deles parar, 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 não sei se era para eles parar com aquilo, mas eles olharam no mapa, acharam um lugar que se chamava Pará. Aí vieram aqui para o Brasil, lá em Belém, no Pará, e fizeram a nova igreja, Assembleia de Deus. E aí nós já temos ela aí, já celebrou centenário esses dias, já estava com 110 anos esse ano. Entendeu? Então, ou seja, que é o ponto do começo da sua fala, Natália. Você falou, ah, pegar o prós e o encontro e fazer uma síntese, né? Quando você busca um prós e o encontro e faz uma síntese, você está correndo o risco de criar uma nova religião. Pegando o bondo aqui e o bondo ali, conforme a sua ideia, você vai criar uma nova religião. Se você tiver seguidores, beleza, vai ficar a Igreja de Santa Natália, alguma coisa assim, né? E aí, sei lá o que vai acontecer. Mas é essa que é a questão, gente. Tudo é síntese mesmo, né? Ao longo das histórias, várias ideias são criadas, e aí são seguidas ou não. Conforme a... Professor... Sim, Johnny. É, parece que ele... Eu já ouvi essa história dentro da Igreja. É que a Igreja Batista, quando eles criaram... Quando eles criaram a Igreja Batista, eles não falavam em dons línguas espirituais, né? Aí eles criaram a Assembleia por causa que a Assembleia, a Igreja Batista, ela não concordava com isso. E já a Igreja Assembleia de Deus teve esses dons espirituais que é a línguas estranhas. Certo. O nome disso é Pentecostalismo, entendeu? Então, não é só a Assembleia de Deus, mas ela é uma das... das que começaram com esse movimento. E aí nós temos aqui no Brasil, por exemplo, três ondas do Pentecostalismo. Assembleia de Deus, 1911, Universal do Reino de Deus, por volta dos anos 1960, e depois, 1980 para cá, aí foi um festival de igreja que eu ficaria o dia inteirinho aqui contando o nome de cada uma delas, né? Mas está aí, Universal da Graça, Quadrangular, e tantas outras, que nasceram nesse movimento chamado Pentecostalismo, que o diferencial é justamente essa questão do falar em línguas, dos dons do Espírito Santo, de modo geral. E na Igreja Católica também tem esse movimento. Quem conhece a renovação carismática católica nasceu nessa mesma ideia. Se você conhecer a fundo, criticamente, né? Não na questão da fé, mas analisando e estudando, você vai ver que a renovação carismática católica na Igreja Católica é a mesma coisa da Assembleia de Deus. A única diferença é que os católicos cultuam Maria, né? E os evangélicos não. Mas está bom, gente. Aqui a aula não é de História da Religião, né? Você quer falar? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Queria fazer uma pergunta. Se o senhor pudesse... Qual a igreja que eles montaram primeiro a Assembleia de Deus foi a missão? Porque alguns falam que é a missão, outros falam que é a... Ah, esqueci o nome. Eu acho que é a Madureira. Eu acho que é a Madureira. Ah, entendi. É a da missão, parece que é 1914, é três anos depois, se eu não me engano. Mas tem que olhar lá nos textos aí de história da igreja, tá? Mas eu acho que é a Madureira. Então, meninos e meninas, vamos para a paródia? Aí depois a gente lê o que foi o maniqueísmo. É um conceito muito simples, mesmo se a gente não tiver tempo aqui de ler o do maniqueísmo, vocês podem ler por vocês mesmos e vocês vão ter lá o que precisa saber. Eu quero agradecer a todos que estão com a câmera ativada. Se a gente não canta essa paródia, o professor morre. Não, mas eu não importo, não. Mas eu acho que ela é animadinha, né? E tem três dias, três aulas, três semanas que eu queria que a gente já tivesse cantado. E aí já está preparado, está lá, né? Então, só para cumprir um pouco e dar uma animada aqui, né? Quem não souber cantar, então dança, né? Vocês conhecem o clipe da Despacito? Hoje eu estava assistindo e achei ele até muito picante, né? Sei lá, nesse sentido aí. Filosofia 2. Vocês conhecem a música Despacito, né? Quem é esse jovem aí ou Estelas? Seu irmão? Não, ele... É o menino aí que eu olho, professor. Ele gosta de assistir, sabe? Ele não me deixa em paz enquanto não aparecer na câmera. Não. Como é que é o nome dele? Pedro. Fala oi, Pedro. Oi, Pedro. Tudo bem? Ele quer desligar porque o botão de desligar é a... para sair da chamada, né? É vermelho. Aí chama a atenção dele. Ele quer apertar aqui. É o meu filho que faz isso o tempo todo também. Então, vamos lá. Aí, no caso, vocês conhecem a música Despacito, pessoal? Eu só sei o refrão. Despacito e o refrão sim. Eu também. Então, estão vendo aí direitinho? Estão vendo a letra? Sim. Vamos lá. Vi um filme que me chamou a atenção Era sobre Santo Agostinho Vi que sua mãe Mônica era uma cristã E seu pai Patrício E seu pai Patrício um pagão Ele, ele decidiu seguir os passos do pai Sem se importar com o mal que ele faz Apenas se importando com os seus desejos Sua mulher lhe deu um presente Que era o seu filho Que ele cuidava com tanto carinho Tentando ensinar as ciências humanas Agostinho Se converteu, agora ficou santo Deixou o pecado e foi batizado Numa noite de Páscoa em Milão Agostinho Se tornou um grande doutor da igreja Escreveu obras muito importantes E por fim encontrou o maniqueísmo Quero saber o que aconteceu com o seu filho Acho que ele morreu Porque ele sumiu do seu filme Sua mãe O que houve, o que aconteceu Ela desapareceu Sem motivos no filme Agostinho, Agostinho Um grande bispo Agostinho, Agostinho Santo Agostinho Um grande bispo Teólogo importante Baseado em Platão Criou a Patrícia E a cidade de Deus É um dos seus livros Agostinho, Agostinho Santo Agostinho Um grande bispo Teólogo importante Baseado em Platão Criou a Patrícia E a cidade de Deus É um dos seus livros Agostinho Se converteu, agora ficou santo Deixou o pecado e foi batizado Numa noite de Páscoa em Milão Agostinho 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 Se tornou um grande doutor da igreja Se viveu morto com muitos importantes E por fim encontrou o maniqueísmo Agostinho E aí O que vocês acharam? Espera aí A gente vai achar as palminhas aqui O senhor canta bem, professor O senhor canta bem De vez em quando Mas é muito mais mal do que bem, na verdade Eu gosto mais de instrumento Eu sou baixista, né Pessoal, vamos cantar Todo mundo junto agora? Pode ser? Vixe Maria Vamos abrir os áudios aí? Pode ser não, só isso que o senhor queria Vocês não querem não? Porque senão não adianta a gente Abrir o áudio só um cantar de novo Eu cantar sozinho Mas vamos assim, nós estamos com o tempo Meio avançado mesmo, vamos ficar só com essa parte Depois eu tento gravar ela um pouco melhor E a gente coloca lá a gravação dela em separado Certo? Então, veja bem, aqui na letra Apareceu a palavra que é o tema Que eu gostaria de tratar com vocês hoje Maniqueísmo Então tem toda essa história dele Esse filho dele aqui É o Evódio Entendeu? Dizem que é o Evódio Naquele livro que nós lemos Um pedacinho Há três anos atrás De onde vem o pecado do mundo? Diga-me, Evódio De onde vem o pecado do mundo? Dizem que esse Evódio Era um diácono católico E dizem que ele era filho do Santo Agostinho Aí falam Mas ele era padre? Como é que ele tinha filho? Aí é uma questão Essa questão de padre Não poder casar na Igreja Católica Não é uma coisa de sempre não Na Igreja Católica Os padres casavam Sim, no início Depois que se tornou uma regra Os padres não se casarem E não terem filhos E foi uma das regras Que foram criadas Quando? Justamente na época Da reforma protestante Entendeu? Agora pensa bem Me fala uma coisa aqui A Igreja Católica Estava com seus desajustes O Lutero Veio, fez a crítica E criou uma nova igreja A Igreja Católica E o Lutero Acusava a Igreja Católica De estar muito dura Muito severa E estava difícil A pessoa ser religiosa Aí qual que é o caminho Que você acha? A Igreja Católica Diminuir as regras Para o povo ficar mais à vontade Ou aumentar as regras Para mostrar para o povo Que é o caminho mais certo A seguir É esse mesmo E é difícil Qual que é o caminho Que você escolheria? Se você fosse a Igreja Católica E tivesse que decidir Você diminuiria as regras Para o povo ficar mais à vontade Ou você aumentaria as regras Para tornar mais difícil E provar para o povo Que é o único caminho certo É difícil mesmo Ele aumentaria as regras Você aumentaria as regras, Estela? Não, não foi eu que falei não Foi a Vitória Mas envolve toda uma questão de histórica também Então assim Eu não sei o que eu faria Se eu estivesse no lugar desse povo aí Mas eles aumentaram as regras Eles aumentaram as regras Isso é Aí teve um concílio Chamado Conselho de Trento Esse concílio em Trento Ele aumentou as regras absurdamente Inclusive a regra do padre Não poder casar E não poder ter família Então foi de lá Que começou essa situação aí Na igreja católica Certo? Professor Ah Teve uma vez que eu perguntei Para um padre Por que ele não podia casar, né? Eu nem lembro da resposta dele Mas aí Eu só sei que na igreja católica A única pessoa assim Que pode casar É um Diácono Aí se chama Diácono Isso aí Diácono Diácono pode Certo Só se Ele se tornou diácono Depois que ele já estava casado, tá? Porque se é um Um homem solteiro E se torna diácono Ele tem que continuar solteiro E se o cara é casado Se tornou diácono E ficou viúvo Nunca mais ele pode casar de novo É mais ou menos assim, tá? E se por aí é viúvo Por que ele se não pode casar? Ah, porque não pode, Jorio Dizem que é porque que desvia Não, não É porque no começo podia Por que que não pode depois, né? A questão A pergunta é Ela é válida, né? Mas a questão foi pra Dentro do contexto Que eu acabei de falar De endurecimento Das regras da igreja católica Não tem um fundamento Não tem um fundamento Por que que acontece? No tempo antes Tinha os padres casados E os padres solteiros, né? E muitos padres solteiros Ficavam criticando o padre casado Falando assim, por exemplo Tem um bispo Ele escreve um texto que fala Como é que você pode ter coragem De ter tocado a sua mulher à noite E depois tocar no corpo e sangue de Cristo Então tinha muitas críticas nesse sentido De o que? A mulher, o sexo é pecado E o ato do padre é sagrado Então foi um movimento de muitos séculos, viu? Até que se definisse por entender Que sexo é uma coisa impura Que deve ser reservada Que deve ser reservada apenas pelos casados Mas entre eles Só o que casou com aquela pessoa E só eles podem fazer E os padres, então, iam se livrar do sexo Pra não se sujar E ficar só no ministério ali Do milagre De transformar a hoxa em corpo de Cristo E o sangue em sangue de Cristo Mas é só a questão de regra dura Da igreja católica mesmo Porque tem igreja católica ortodoxa Entendeu? Que é católica também Mas é ortodoxa Os padres casam até hoje Normalmente Natália Essa aula está sendo mais de curiosidade Do que de filosofia, né? Ô, professor Mas olha aqui É uma... É uma... Como é que chama Quando você discorda do assunto Que você mesmo falou? A contradição Isso É uma contradição Porque falar que o sexo é pecado Mas ter filho é uma bênção É, mas é só o filho dentro do casamento, né? É, professor Mas me explica uma coisa Se o padre, por exemplo Ele... Ele já é casado E aí ele decide virar padre Ele tem que desmanchar o casamento? Isso nunca vai acontecer Na igreja católica, não Na igreja católica ortodoxa, sim Ele tem que ser casado Para ele se tornar padre E na igreja católica romana Que há mais comum que tem por aqui Se o sujeito já é casado Ele pode, no máximo, se tornar diácono Que é uma ordem menor do que de padre Ou se ele for viúvo E não tiver nenhum filho dependente dele Aí ele pode se tornar padre mesmo Então, essas regrinhas aí Mas para a igreja católica romana Que é a que nós temos aqui em Porá, por exemplo Você não vai ter padre casado Não pode, né? E se o padre, por acaso, ele casar O casar é o quê? É fazer um documento Lá no cartório e casar, né? Então, se ele, por acaso, casar Ele perde o direito de ser padre Perde a ordem Perde a condição Certo? Meninos Vamos, então, agora Falar sobre o maniqueísmo Nesses minutinhos que restam Que é quatro minutos Mas aí fica a questão da gente Então Vocês estudarem também Por conta própria E tem duas questões E a questão de redação Essa aula, tá? E aí duas questões Para você ver um texto que está lá Com base nele Você responde E essa tarefa dessa aula também Vocês colocam no portfólio E a gente encerra As duas tarefas de portfólio Desse Desse bimestre Certo? E as outras vão continuar De participação É, primeiro aqui, olha Só falar para vocês Que essa ideia do maniqueísmo Veio desse sujeito aqui Chamado Manny Certo? Ele era da Síria E aí Aqui tem uma inscrição Em sírio aqui, olha Que significa Está escrito aqui Manny O mensageiro da luz Certo? Então Começa a entender Que maniqueísmo Vem da ideia desse sujeito Consiste numa concepção Do mundo Fundamentada Em uma dualidade básica Dizendo que o mundo É feito E tem nele Duas Dois pontos Que são opostos E que não dá para conciliar De jeito nenhum Que é Luz e trevas Bem e mal Ou é bem Ou é mal Ou é luz Ou é treva Luz está ligado Com o bem Treva está ligado Com o mal E aí O Santo Agostinho Ele teve Um tempo Muito Próximo Disso aqui Na história Do Santo Agostinho Ele não era um cara religioso Ele era um cara Que gostava De uma Uma bebedeira Gostava De prazeres Sexuais E outras coisas E outras coisas Entendeu Então ele entendia Que não tinha sentido Ele ir para a igreja católica Porque ele já estava Num caminho Que era totalmente Contra a igreja católica E não tinha mais Fundamento nenhum Ele buscar Essas ideias católicas Aí Mas ele fez Todo o processo Que a gente já tem visto Aqui No senso comum O maniqueísmo É isso aqui Deixa eu falar Aquela coisa Ah eu tenho que decidir Uma coisa Tem um anjinho bom Que está falando Não faz Um anjinho mal Está falando Faz Faz Então essa aqui É a ideia Do senso comum Do maniqueísmo Enquanto Esse princípio De você Está tendo que escolher Entre um caminho Ou outro Como se tivesse Os dois caminhos E tudo que você fizesse Era baseado Nesses dois caminhos Beleza Agora No Santo Agostinho Propriamente dito Nós temos então Que olha aqui Ele afirmava Deixa eu ver aqui Maniqueísmo Santo Agostinho Acreditou Encontrar resposta Para sua necessidade De unir a razão E a crença Que era justamente Em resolver o problema Do dualismo Entre o bem e o mal E aí ele percebeu Que a questão era essa Então lembra Quando a gente começou Aquela aula Duas aulas atrás Qual que é a origem do mal Qual que é a origem do pecado O mal Nasce do pecado E o pecado Nasce de quem Não podia nascer de Deus Porque Deus é bom E não pode sair coisa ruim De coisa boa Então falou Beleza Veio do livre-arbítrio Veio de você E de mim Veio de nós Humanos Que fomos criados Por Deus Com poder de escolha E quando a gente Escolhe errado A gente caminha Para o caminho do mal Quando a gente escolhe certo A gente caminha Para o caminho do bem E aí fica essa questão Mas o fato é Tudo tem o bem E o mal Você vai então Sempre Estar nessa Nesse sofrimento Em ter que decidir Ter que escolher E ter que buscar O caminho Do bem Entendeu Então para Santo Agostinho O mal É ausência do bem Não possui Uma existência própria Veja bem gente O que aconteceu aqui Nós nos últimos 30 segundos Que falta Então Por que o mal É ausência do bem É porque Santo Agostinho Teve que superar O maniqueísmo Entendeu No maniqueísmo Vai falar Tem bem Tem mal Já o Santo Agostinho Para assumir o catolicismo Ele O cristianismo Em modo geral Dizendo Não na verdade Só tem o bem Mas eu posso Fechar o olho Para o bem E quando eu fecho O olho para o bem O que eu estou tendo O mal Foi rápido Mas vocês leiam Tá Ou ficou muito confuso Ainda Acho que ficou confuso Gente Não É porque é simples Esse conteúdo mesmo E aí na redação Lá nas duas questões Que tem Para vocês fazerem E colocar no portfólio Aí vocês Se tiver dúvida Fala comigo No privado Sim professor Não ficou nenhuma dúvida Mas a própria igreja E o país Tanto a contradição Que é até difícil É É Aí que está Aí está na visão crítica Você pode verificar Certas coisas aí Mas não vai brigar Com nenhum padre Não vai Encher o saco De nenhum crente Não É só aula de filosofia Para você entender Não vai causar confusão Não Sim Aí está A chamada A aluna Briga com o padre De religião Porque o professor De filosofia Mandou É terrível A chamada É aqui no aplicativo Então tudo de bom Vai lá Porque vocês têm Outra aula ainda Então bom dia Para todos Tchau professor Tchau Tchau